Abertura 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 Vida Abertura Abertura mientras ‑‑ nehmer ‑‑ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Podem se sentar Damião, você aceita receber Elisa como esposa E prometer ser fiel na alegria e na tristeza Na saúde e na doença E amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Sim Eu aceito Elisa, você aceita receber Damião como esposo E prometer ser fiel na alegria e na tristeza Na saúde e na doença E amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Sim Eu aceito E amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? E amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? E amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? E amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? E amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Pode beijar a noiva. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que vive, amor que ama, amor que ama.